Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então vamos para o segundo vídeo do Fala que eu rabisco Fala que eu rabisco, fala que eu te escuto Mais um bicho que eu tenho que pensar para você? Mais uma pessoa? Mais um bicho, mais um personagem Mais um personagem, tá bom Esse aqui eu acho que talvez você não conheça De você não ter visto muito Mas eu acho que você conhece Tenho que tentar sair um pouco desse universo Ué, parece uma comida quando eu pesquisei o nome dele É sério É... Vamos começar pelo rosto sempre Rosto gorduchinho Gorduchinho É, parece um bolo de dois andares O rosto dele Redondo com bolo de dois andares Ah tá, pera, é tipo uma coisa Assim Isso, exatamente isso Exatamente Eu já estou até vendo ele aí Eu não sei depois como é que eu vou ver Isso Tá É, ele Se eu entregar o rosto dele Eu vou ficar sabendo muito fácil Vou fazer o resto do meu corpo Ele... é difícil saber Se ele tem pescoço Mas eu acho que... não, ele não tem não Também é mais um gordinho junto com Com... 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 com a pele É... mas ele usa roupa O corpo dele é já com roupa Não tem como eu ver Mas a roupa dele tem uma gola bem grande Cola Cola... Pra baixo assim? Sim e não Sim e não Sim e não Como é isso? Sim e não É que esse triângulo tá aí É pra baixo, parece um babador No... no que é Parece um babador? Isso Não, assim O formato da gola É um... é um V É uma gola verde Mas não é uma gola que dá pra pele É a gola... a gola da camisa mesmo A gola... a gola envolve ele todo Na verdade Xiii É tipo um V de lá até aqui Um V a manda não Ó Tá É... Acho que é isso Xiii Xiii Tá É... É... Tem tipo um... Do lado da bochecha dele Tem pra onde a gola sai Assim... Meio que aquela gola assim Do lado Como se fosse um... Isso Isso quase isso Só que mais pra baixo Um pouquinho O... isso Um pouquinho pra baixo Ela vai... ela... ela meio que junta com... Ih a Google abriu aqui A... ela junta com... com a... a outra gola Ela junta Ela não fica separada Ela não fica separada Ela sai daqui e vai pra lá Isso É como se tivesse um... um negócio redondo em volta dele Acho que é mais fácil Xiii Jesus do céu Não Não vai O braço dele é bem curto É quase que só a mão Não Também não é pra tanto Isso aí nem um braço É bem gordinho É bem gordinho A... 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 A mão dele O braço Tá, nem gordinho. É tipo, sabe fuselagem de foguete, que é assim, nesse formato aqui? Isso é o braço dele, a mão dele sai aqui embaixo. Não. Não entendeu? Não. É exatamente esse formato aqui, o braço dele. E a mão dele sai embaixo. Isso, a mão dele são só dedinho, são 4 tebos. Vou fazer uma dica bem legal aqui. Meu Deus, tomou no agulizante. Tomou. Como é que o nome é aquele negócio? Asteroide não. Toma. Vai, vai, vai. É um superenói quase. É, tá. Faz ele com a roupa saindo pra fora do braço, que ele é mais gordo do que o braço dele. A gola dele, descendo já vem a roupa. Não. Sai da gola dele. Eu já não sei mais o que é a gola, o que é o que. Aquela gola lá, aquele começo ali. Desce. Isso. Ah, tá. Ali não, do outro lado não. Não, ué, como assim? O braço dele vai por trás da roupa. Esse braço aí, da direita. O da direita. Vai por trás da roupa e o outro aí pela frente. Continuando o desenho aqui. Vai, 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 vai. Calma. Tira o outro braço, mulher. Tirar o outro braço? É que ele vai por trás da roupa. Ele quase não aparece. Só parece uma flechinha assim. Isso. Que é que tem uma barriga? Isso. Isso. Ele tá de lado. Isso. É. Quase é isso mesmo. Agora fecha assim. Quase quadrado. Embaixo. Pode fechar que você vai direto pro pé dele. Isso. Tá bom. É. A roupa dele. Acho que não vou entrar dentro da roupa porque é uma coisa mais difícil de pensar. Só você saber quem é. O pé dele é bem no centro do corpo dele. E é bem pequenininho. É só o pé mesmo. Não tem nem perna. É redondinho. Ele usa sapato mas é redondinho. Ele usa sapato mas é redondinho. O sapato tem uma cor só. Tá. Tá meio que dando um pulinho assim né. Não sei. Não sei. Não parece. Não sei. Você sabe quem é ele. Não. Ele tem rabo. O rabo dele vai ali atrás. Ali atrás. Não. Não. Pra baixo da roupa. Aqui? Isso. Pra baixo e pra trás. É redondo. A cauda dele é redonda. É um rabinho. Redondo. Não muito. Redondo. É um redondo tipo. Brrr. Que que é isso? Tipo um chiclete. Quando ele faz assim. Brrr. Aí faz uma bola assim. É isso que faz. Isso. Isso eu quis dizer. Meu Deus. Tá bom. É. O rosto dele agora. O rosto dele. Acho que a característica dele é mais sensível. Então é o melhor rosto. Os olhos dele são grandes mas são pequenos. Eles são arregalados mas são pequenos. E é pra direita. Porque ele tá de frente pra lá. Isso. Aí mais perto do outro. Isso. São pequenos. Pequenos. Ué. Você falou grande mas pequeno. Não. Falei arregalado mas pequeno. Ele tá de olho aberto. Ele não tá com respiração tipo. Não. Não tão pequeno assim. Assim parece os bichinhos do Mario. É redondo o olho dele. Eita gente. Tá mesmo. Gente hein. Tá ok. É. O nariz dele. Parece um. 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 Assim. Só que redondinho. Um. 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 Do lado do olho pra baixo. Mais pra baixo. Não. Um pouco menor que o olho dele. Sai do meio do olho. Do meio do olho. Do meio do olho. É pracacinho either? Outro lado. Tava fazendo assim. Isso. Mas. Você vira isso ai. Vai para lá? É. Assim. É. A partir do olho. Junta do olho. Rente ao olho. E aí faz um pouquinho em cima do olho também What? Junta ali, faz um eclipsezinho Isso, isso, as planetas encostando aí Aí você vai fazer um risquinho assim Com sorriso dele Um risquinho só básico, ele tem um dentinho afiado Eu não sei quem é Aí não, na esquerda É que você não viu muito, mas você conhece Ih, agora a parte de cima que vai entregar ele Ele e um chapéu Chapéu? E o chapéu dele é dividido Como se fosse uma calça ao contrário As duas pernas pra cima Não, uma calça pontuda Mas não muito É um chapéu meio fofo Ai, eu acho que sei quem é Você acha que sabe, mas não tá lembrando o nome Tá quase Tá quase fazendo ele E aí fecha um pouco em cima Assim, do rosto dele O chapéu, nesse formato assim Isso Pode fazer Faz umas coisinhas fofinhas Como se fosse uma nuvem O chapéu dele As portas do chapéu dele Como se fosse uma nuvenzinha Que é fofinha Isso Gente, esse personagem eu sei quem é Mas eu não sei o nome dele Ah, tá bem parecidinho um pouquinho Não tá muito longe não Quem é esse personagem? Eu não sei o nome não Mas já viu Já A roupa dele Acho que talvez você lembre O nome dele é o nome do desenho A roupa dele tem várias texturas Que ele se mexe Tem a ver com comida Ele gosta de cozinhar Isso Ele gosta de comer Na verdade Cozinhar É, então Eu vi pouquíssimo disso Sim É o chálder Chálder Isso Olha só Ficou bem Ficou razoável Ficou melhor que o Ficou melhor que o Ficou lembrando Ficou lembrando Mas deixa eu olhar ele de novo Aqui Lembra bastante É Acho bem Bem parecido até Tá, vamos lá O rosto dele O rosto dele Já vai com o cabelo Ele começa redondo Embaixo E faz tipo um Tabetinho de fogo Tabetinho de fogo Pensa no fogo Pensa no logo do Tinder Conhece o Tinder? Sim Então O foguinho do Tinder Ao contrário Um pouquinho Não É só duas coisinhas mesmo Só duas Só duas A da esquerda é maior Isso Aí Isso Agora Vem e desce redondo Igual um foguinho mesmo Igual um Tinderzinho Isso A referência É pra pessoa Falar como é que é Tá bom Vai O pescoço Ele não tem pescoço Né Também Mas tem pescoço E essa pessoa Não sabe desenho A gente com pescoço Ele Você corta ali Um pouquinho Do desenho Daí de baixo Do rosto dele Não Menos É só No meio Isso Só aí Mesmo Aí você vai fazer O corpo dele O corpo dele Ele é magro Ele é muito magro Mas ele é alto Então é um corpo bem largo Bem comprido Quer dizer Ele é magro Mas é bem largo Bem comprido Isso É Também não é uma rica Não é tão Não Olha Dá pra ser um pouco Dá pra ser um pouquinho Dá pra ser menor É Ele tem asas Ele tem asas Ele tem asas 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 Pra baixo Ele não tá voando As asas dele são os braços dele Igual o sei lá O Angry Birds Mas não é Não é assim não Mas tá bom Vai ser assim Meu Deus Eu vou ter que ver o teu lado do desenho Pai Pensar nele espelhar Então faz o cabelo ao contrário Uau Já tá desenhado É que isso vai influenciar Isso vai influenciar Ai Jesus O rosto dele se junta um pouco Se molda um pouco Só a cabeça Só a cabeça Só o cabelo Só o cabelo? É porque você já fez a rata contra Ele tá quase um exorcista De cabeça pra trás Isso Opa, pera Tudo pra fazer o desenho ficar do jeito que ele tá vendo ali Sim, que vai influenciar no rosto Um pouco Não tanto Mas vai Ok Tô mais ou menos ali espelhado Ai Jesus Ele Se eu falar isso aqui Tá, ele tem umas pernas muito fininhas O corpo dele fecha assim Igual uma salsicha Ah, então tava certo Tava Não mandei pra você apagar Só mandei pra deixar melhor Ele tem umas pernas muito finas Como se fosse um risco mesmo Não, saindo de baixo Saindo de baixo Isso E vai descendo Igual na ritmo mesmo É enorme Isso Vai, pode ir Desce mais Vai descendo Bem comprido Na pouquinho da garrafa Isso, vai Desce Tá bom Ele tem Ele não usa sapato Ele tem O pézinho São dois dedos Que ele tem no pé Já sei quem é Já sabe quem é Eu acho Que sei quem é É É que você fez a asa aí Cobrindo tudo Tá Não Rosto Agora é a parte que você já sabe saber Ele tem olhos redondos Redondos Esféricos mesmo Não redondo É muito comprido É um fantasma É um fantasma É fantasma É Tá E ele tem um bico Bem grande Não é o pica-pau Não Não? Não Não é esse bico assim Não é assim? É um bico bem comprido Pra frente É um bico pra frente É um bico fino É igual um peixe de espada Que o peixe não tem bico Mas tá bom Ah Não Então Eu pensei que fosse alguém Mas não Ah Não Pera Já sei O nome dele faz duas coisas Como é que era o nome dele de antigo Ai eu vou me matar agora que eu gosto desse desenho Eu sei É isso que eu sei É Acho que tem alguma coisa aqui assim né O que? Tem Tem isso mesmo É igual um Bidestorzinho Nossa Agora eu sei quem é Agora sim Você não sabe nem o nome O nome dele faz duas coisas Já sei Já sei O nome dele faz duas coisas Nossa Gente É uma consequência Ele faz tal coisa Como é que eu não lembrava Que ele tinha esse topetinho Aqui assim Ele tem É É o Mordecai Isso Ele morde e cai Aqui ó Ah tá Essa aqui É o Mordecai Ele é fininho Viu Ah Faltou o rabinho Ah mas você fez a asa cobrindo Não deu nem para Ah mas aí também está Não deu Não Não tá Cadê o detalhe Aqui Ah tá Entendeu O braço dele fica na frente Aí tipo Tem os detalhes É Por isso a cabeça influenciava Ah hum Aí a gente tem que imaginar Todo é de contrário É E a asa olha para baixo Ok Tá bom Tchau galerinha Tchau Obrigada por ter assistido Inscreva-se no canal da Manda E no meu E é isso Tchau 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 Obrigado.